Música Fala galera que curte o canal Le Bicho Solto Eu queria pedir desculpa pra vocês Porque não tá dando pra gente postar vídeo toda semana Mas a gente vai fazer o possível Tamo junto Como todo mundo tava pedindo Me enchendo o raio do saco Fala pra gente o funk Fala pra gente o funk Hoje a gente vai trazer A playlist de funk chave A playlist de funk pesada Tamo junto Mas pra apresentar pra vocês A nossa playlist Eu não posso estar vestido assim Eu tenho que estar caráter Mas pra poder entrar no clima de apresentar A playlist de funk pesadona Eu não posso estar vestido assim Eu tenho que estar vestindo Então Pra eu fazer isso Eu tenho que colocar esse acessório aqui Hum garoto Veja a transformação Cheguei chegando cachorro Pra abrir nossa pesadona Nós vamos de MCJ Predador de Perereca Agora nós vamos de MC Quequeu Quem andar de meiota Quem andar de meiota Sempre tá na minha piroca Quem andar de meiota Sempre tá na minha piroca Quem andar de meiota Sempre tá na minha piroca Essa playlist tá ousada demais Cachorro Agora nós vamos de MC Livim Meio bem querer Como é bom te ver É ruim demais A falta que tu faz Oi 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 Essa porra aí cachorro Que é nóis tio Você é louco cachoeira Partiu agora MC Quequeu Vai solta aí DJ Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui Partiu uma honte É o Mandela Fui Partiu uma honte É o Mandela Fui Partiu uma honte É o Mandela Caralho Que mina maluca Agora vamos de MC Kevin MC Davi Elas gostam Davi que faz o dom O beat ta ta que tu dom Elas gostam E a pavão Jogando o bumbum O gabi que faz o dom O beat ta É as gostam E a pavão Jogando o bumbum Começar com uma pergunta boba Será que Tá as vadinha 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 Então esse foi mais um vídeo do nosso canal Se você gostou Deixa aquele like pesadão aí Pra ajudar a nós Se inscreva no canal Pra receber os próximos vídeos E é isso aí Segue a gente nas redes sociais Que vai estar na descrição Falou E é isso aí 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 E é isso aí